Chama a novinha que gosta de imaginal Chama a novinha que gosta de imaginal Que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o rosto e a maconha natural Chama a novinha que gosta de imaginal Chama a novinha que gosta de imaginal Que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o rosto e a maconha natural Essa novinha tá muito fofosa, vai sentar na peça de prata Sinta, sinta 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 na peça de prata Faz a pude, olha o flash Faz a pude, olha o flash Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabetão enquanto aperta o fininho Melhores amigos meus podem postar no vídeo Então se prepara e vem fazendo assim Vem fazendo assim Faz a pude, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a pude, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a pude, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a pude, olha o flash E eu tô gravando Pagarum, pagarum, pagarum